Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lima E eu também estou aqui na Zona 10 A Rádio 10 do Brasil Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar Até o soma e a gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Sud focused. Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar Até o soma e a gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Olá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Bolar até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, bolar que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o sol E hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que gostou, joga a mão pra cima e balança Vocês A Rádio 10 do Brasil